Olá pessoal, boa tarde. Acabamos de fazer aqui uma sessãozinha de fotos de duas Land Rover que vai para o anúncio, em revista, anúncio em site, anúncio em Facebook, anúncio em Instagram, enfim, rede social e afins. Vai aqui para... opa, não me viu não, né tio? Vai lá para Revolim Multimarcas. Sitoda em Goiânia, capital do estado de Goiás. Fome do caramba. Foda, viu? Olha o Moçá agora como camarada. Ai, desde as dez e meia. Agora serve ser um... Que era a sessão agora? Vai dar tempo de vir as horas aqui? Deu tempo não, abriu o farol. Vamos ver. É, trânsito é trânsito. Eita, e os caras parando aí no meio da rua? Foda, os caras aceleram depois do freio. Vou passar esse camarada aqui porque ele está bem atrasando. O freio não está tão legal porque quando ele lavar a moto semana passada, o cara atacou. Não sei se é óleo, sei lá, para não ressecar as borrachas da moto. Cara, veio dar uma bosta. Dá uma foda. Um pouco rachudão, tá ligado? Tudo assim, você freia tudo aqui e não freia nada. Nada. Olha o alto verão. Nossa, nada melhor do que um ventinho na cara aqui. Tava foda o calor. Duas horas ali, duas horas e meia ali trabalhando, gravando. Mesmo a loja com o óleo ligado, cara, toma um bom calor aqui hoje. Ai ai, sexta-feira. Aliás, hoje é quinta-feira, meu irmão. Amanhã é Black Friday. Black Friday de boinas. Descontinho nas paradas. Vamos ver se a gente rola de comprar alguma coisa amanhã. Olha o menino da Waritec. Tem que vir nessa loja aqui depois. Não posso esquecer de vir aqui, ó. Vamos que vamos porque nós estamos atrasados, para variar. Atrasado, atrasado, atrasado. Vamos lá, garotinho. Vamos lá, vamos lá. Acelera a biz aí, meu irmão. Ei, tá o busão me atrasando a vida, quer ver? Vamos sair por fora aqui. Deu, deu. Deu, meu irmão. Aqui é mais a parada, tá ligado? Nossa, tô com um buraco da barriga aqui de fome. Foda. Será que vai ter um radarzinho aqui hoje? Pegando os camaradas? Vamos ver se vai ter. Fica esperto aqui, meu irmão, aqui pega mesmo. 50 por hora. Tá com 70, até eu reduziu um pouquinho. Tem. Não tem não. O ciclo já não te fica ali atrás. Tem não. Hoje não tem não. Estamos indo almoçar lá no nosso camarada da República da Saúde. A curvinha é o cotovelo. Chegamos. Foda. Achei, mano. Ué. Seu cheiro aqui? Não, não é dele, não. Até que aqui tá fresquinho. Até que aqui tá fresquinho. Tchau. Tchau. Tchau.